Passar pelas ruas Manuel Sabino dos Santos e José Ricardo Neto no bairro Caranã exige atenção e equilíbrio por parte dos condutores devido as vias estarem nessas condições, cheias de lamas e buracos Quem arrisca passar por elas, mal sabe o perigo que vai enfrentar Muito difícil, todo dia os pneus furam, a moto fica, tem um monte de buraco nessa rua Difícil para entrar e sair todo dia A água da chuva chega próximo aos portões das casas Na rua Manuel Sabino dos Santos, os moradores fazem o que podem para impedir a entrada da água para dentro do quintal Algumas casas estão à venda devido ao problema de alagação Mirielle mora no bairro há 10 anos A mãe que morava ao lado teve que deixar a casa depois que a água invadiu a residência Fazer mais de 10 anos que eu moro nessa rua e convivo com isso Para os meus filhos saírem ou eu tenho que sair com o carro ou eu tenho que botar ele nas minhas costas para ir até ali para eles poderem ir para a escola Os alunos que estudam para ali não passam por aqui, se passam é dentro da lama Carro já ficou atolado, uma senhora de moto já caiu dentro do buraco, dentro da lama, eu tive que ir socorrer Aqui é 24 horas desse jeito Quando não, o vizinho da estância ali abre o bueiro para a água escoar Porque senão a gente não tem como sair de casa Inconformada, a moradora pede que na rua seja feita drenagem para escoar a água parada Drenagem na minha rua, fazem drenagem onde não precisa O que mais precisa é aqui Cadê a drenagem? Cadê os impostos que eu pago? Cadê o IPTU? Para onde é que vai esse dinheiro todo? Cadê a drenagem? Cadê o IPTU? Para onde é que vai esse dinheiro todo?